Olá a todos, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de online soccer manager e nós, hoje, vamos defrontar o melhor plantel do modo carreira, fora de casa. Vai ser dificílim, todos os jogos são dificílimos do modo carreira, até o jogo contra o último classificado que empatámos e nós andamos numa fase desastrosa. Para este jogo contra o Lai Plakimi, e desde já dar os parabéns a ele pela incrível prestação aqui no nosso modo carreira, ele vai jogar contra nós com um excelente plantel e nós vamos tentar pontuar, porque jogamos fora. O objetivo principal não é ganhar, embora este seja um objetivo sempre, mas sabemos que vai ser complicadíssimo. Vamos num 4-2-3-1 clássico, uma tática nossa antiga, queria ver no que é que dava. Eu, por acaso, comprei hoje um médio ofensivo centro, porque tínhamos um médio suspenso e precisei de comprar um médio. Já vos mostro como é que foi o mercado de transferências. Ora lá, ora bem, para este jogo, vamos arriscar na agressividade, vamos jogar durinho, porque fora de casa é importante a agressividade, arriscar, ser mais agressivo, porque não há muito a perder. Então vamos numa dureza extrema, o árbitro é azul e vamos tentar criar moça ao adversário. Começamos outra vez bem, malta, começamos normalmente sempre bem, mas os golos não aparecem. Dois remates até agora já falhados, neste 4-2-3-1. Começámos lindamente o jogo, mas agora é a vez deles. Cartão amarelo para o adversário e agora uma grande jogada da parte deles. Maoneto, para quê? Tenta marcado. É o segundo remate para eles, mas falham também. Duas oportunidades falhadas para cada um dos lados. Temos uma oportunidade muito importante para nós. Ainault. E falhou. Bora lá, equipa. Um pontapé de canto para eles. Outra vez este Monet Paquet a cruzar e a falhar. Na verdade ele não estava a cruzar, ele estava a arrematar. E eles agora estão com mais remates que nós, mas nós agora vamos equilibrar em número de remates com o remate do Oguchuco. Ixi, que graça! Bora lá, equipa. Está um jogo muito equilibrado. Cartão amarelo para nós. Um cruzamento para o adversário. Agora é o show, que surpreende todo mundo com remate de bicicleta. E falhou também. Portanto, eles estão até ao momento com mais um remate que nós. Dá para perceber um equilíbrio tremendo neste jogo. Agora é mais um remate para nós. Vamos equilibrar nós agora as contas e o golo! Colasso! Sale! Golo muito importante para nós, malda. Temos a vantagem, temos a vantagem. Caraças, bora lá. Vamos ver se a conseguimos manter. Sabemos que é muito difícil. E um cruzamento perigoso para eles. Coman! Vai arrematar de bicicleta outra vez. E falhou. Eles estão a tentar marcar gols de pontapé de bicicleta. São bonitos, mas não muito eficazes. E agora um pontapé de canto outra vez para o Coman. Será que ele marca? E falha também. Agora, com alguma sorte, a escaparmos à eficácia do adversário. Agora temos um remate do Tele. O nosso avançado. E também falhou. Não nos podemos deixar ficar atrás neste jogo. Estamos com muitas oportunidades. Embora eu fizesse que o jogo acalmasse. Mas não. Deve ter doido. É o fim do jogo para... Lesionou-se. Portanto, lesão para o adversário. Parece que ele partiu o dedo. A substituição. Um remate para nós. E agora vamos deixar isto acabar. Mas há uma oportunidade perigosa para eles. Outra vez o Coman. Tenta fazer o golo. E falha outra vez. Bora, equipa. Falta 20 minutinhos. Está quase a acabar. Já aguentamos tanto. Vamos ver se é desta. Vamos ver se é desta. Uma substituição para o adversário. Ataque muito veloz. O Tele tenta fazer o 2 a 0. Bora lá, Tele. Mata o jogo. Gol! Ganhamos isto. Será? Vamos ganhar isto, malta. Que vitória. Que vitória. Já não havia uma destas há muito tempo. Finalmente. É pá, o OSM é assim. Tem destas coisas. Por ver se estamos num grande momento de forma. Por ver se estamos num mau momento de forma. E desta vez, ganhámos. Ganhámos. Fomos mais eficazes para o adversário. O jogo foi muito equilibrado. Eu diria que os remates devem ter sido iguais. Eu fiz as contas muito por alto. Mas deve ter sido muito parecida a estatística. 9 remates para o adversário. 8 para nós. Vou desligar este simulador e vamos voltar ao OSM através do computador. Maltinha, obrigadíssimo por estarem aqui connosco. Não se esqueçam de deixar um like no vídeo. O vídeo está longe de acabar porque hoje temos seleção nacional. Vamos falar da seleção nacional que começou hoje. Uma batalha entre Portugal e Alemanha. Nós fomos convocados para a seleção e eu espero fazer um bom trabalho ao serviço da seleção. Temos a equipa de objetivo número 1 e vamos dar o melhor possível. 9 remates a 8 para o adversário. Postbol um bocadinho superior deles. Nós estivemos muito bem em nível de canos. Embora não tenhamos aproveitado nenhum... Aliás, eu não sei se este gol não foi de canos. Já não me lembro, malta. Não sei se vocês voltarem atrás no vídeo dá para ver. Porque eu meti o Gotts a marcar canos. E foi precisamente o Gotts a contratação desta época. Desta jornada. Contratámos aqui o Gotts por 133 milhões. Exatamente. Gotts foi contratado por 133 milhões porque o Jorginho, o médio defensivo, foi vendido por 143. Portanto, nós vendemos um jogador que tinha nota 106, se não me engano, para comprar um jogador que tinha nota 112. Praticamente por um valor semelhante. Portanto, valeu mais a pena. E como é um médio ofensivo, possibilita-me outro tipo de táticas. Nomeadamente, o 4-2-3-1, que hoje mostrou-se ser perfeito. Jogámos com todos os jogadores na posição certa, com exceção do Aguert, que não tinha defesa esquerda, e o Aguuchuco, que é um médio centro, que estava a médio defensivo. Portanto, lindíssimo este resultado. Se a gente olhar num panorama geral dos últimos 7 jogos, este foi o jogo, em teoria, mais difícil dos 7 jogos. Porque jogámos contra o plantel mais forte e fora de casa, contra estádio nível 3. No entanto, foi o jogo que ganhámos. Isto tem muito que se lhe diga. É assim, o OSM. A gente jogou muito bem nos outros jogos e não ganhou. Neste jogo também jogámos bem. Apesar de ser fora, jogámos muito bem. Equilibrámos o jogo e ganhámos. Portanto, num jogo que se calhar estatisticamente menos probabilidades tínhamos de ganhar. Tim Gandy empata a 0 com o Zé Bunan. Temos o Rui Selenosa empatar a 2 com o CPN. Portanto, o resultado do Tim Gandy é muito bom para o Osvaldo. Já vamos ver a classificação. Osvaldo volta a ganhar ao Quinha, é o campeão. O Osvaldo é o campeão. Eu já estou a dar como garantido ele ser o campeão. Grande jogo contra o Quinha. Voltou a fazer das suas mais uma vitória. TRKZ ganha 1-0 ao Zé Tigreza. Temos o Estrilha a empatar. Portanto, dois dos adversários do Osvaldo a perderem pontos. Ele está a passear neste modo de carreira. Jorge Sorim perde 2-0 com o F Madeira. O Bruno Assunção ganha 2-0 ao Simões. O João Barros empata a 2 com o Special One. O Manager BL ganha 2-0 ao Remedy. O Gonçalo Pinto volta a ganhar ao Samus Chinês. E vai ser o nosso adversário de amanhã. Vamos analisar como é que ele está a jogar. Ele jogou em 4-4-2. Vai ser o nosso adversário de amanhã. Vamos ter que tentar ganhar. Sou o Duda ganha 3-0 ao Vitória. Portanto, muito bem aqui o Osvaldo. Em primeiro lugar com mais 15 pontos. Portanto, aumenta a vantagem para 15 pontos. Agora, só um milagre tirava o Osvaldo desta liderança. Porque faltam... Portanto, são 46... Portanto, 46 jornadas. Faltam 9 jogos. 9 vezes 3, 27 pontos. Só há 27 pontos em disputa. E o Osvaldo tem 15 pontos a mais. Tem o título praticamente ganho. Grandíssimo trabalho do Osvaldo. Em termos de valor do plantel, está o Leipel aqui em primeiro. O nosso adversário de hoje. Ele tinha uma equipa incrível. A equipa dele está muito bem construída. Um plantel maioritariamente franceses. Mas com muita qualidade. Muita qualidade mesmo aqui. O Leipel aqui me está de parabéns. E mesmo na classificação, nós obrigámos o Leipel aqui me a descer para o 6º lugar. Portanto, ele estava em 5º e desceu para 6º. Infelizmente, nos últimos jogos, podíamos ter feito muito mais pontos e estaríamos nós nesta classificação. Mas não aproveitámos. Então, estamos em 11º. Muito abaixo das expectativas. Ora bem, malta. Isto é assim, jogo a jogo. Portanto, imaginem do Special One, que tem 51 pontos, até Osé Tigresa, apenas 2 pontos separam o 10º classificado do 17º. Portanto, 7 lugares com apenas 2 pontos de diferença. Isto mostra o equilíbrio gigante que está aqui na Liga. Embora haja um treinador que foge a esse equilíbrio. É o Osvaldo. Incrível. A luta pelo pódio também está renhida. O time Gandhi, o Estrilho, o Sou Duda e, eventualmente, alguns treinadores cá para baixo querem o pódio e vão lutar por ele. Vamos ver quem consegue subir ou não na classificação. Olhando para o nosso próximo jogo, é o Gonçalo Pinto. Vamos jogar contra o Gonçalo Pinto na nossa própria casa. O Gonçalo Pinto está na melhor forma possível e é quase tradição apanhar estes adversários na sua melhor forma. O Gonçalo Pinto está muito bem. E tem um excelente plantel. Um plantel que vale 1.300 milhões. No entanto, é um plantel com nacionalidade holandesa. Ou então, dos Países Baixos, como agora se diz. É uma nacionalidade que não é fácil de fazer e ele está a fazer e bem. Muito bem aqui o plantel do Gonçalo Pinto. O nosso plantel está um bocado mais forte. Jogamos na nossa própria casa. Portanto, para o jogo de amanhã, temos que nos considerar favoritos. Mas daí, a ganharmos o jogo, é uma grande diferença. E podemos ver pelos jogos anteriores. Ora bem, malta, vamos dar aqui um olhinho. Já vamos aqui à batalha da seleção. Portugal-Alemanha. Vejo já rapidamente isso com vocês. Mas para já, deixem-me dar aqui um saltinho nas outras contas. Muito rapidamente para ver os resultados. Na liga de recrutamento, jogámos em 4-4-2 contra um treinador chamado Ibra Silva. Nesta liga, como eu digo sempre, não há pressão. A gente está aqui para observar os jogadores que são potencialmente alvos dos Porto Cali para recrutamentos. Mas há muitos treinadores aqui que se destacam e vão para outros grupos. As palavras às vezes estão-me a falhar porque eu estou constipado. Então não tenho o apoio do nariz, na respiração e é estranho. E o Ibra Silva ganhou-nos 2-0. Muito bem. Num jogo super equilibrado. Ok, eu vou dar aqui um saltinho na classificação muito rápido para vocês verem. Mas o David Master continua a ganhar. Ninguém o consegue parar. Ele que estava em segundo muito tempo e agora já está em primeiro também muito tempo. Os plantéis estão assim. Ora, vamos então à liga do Zitismo. A liga do grupo. E nós para este jogo jogámos em 4-3-3. Contratámos um avançado, tínhamos dinheiro. E experimentámos usar o 4-3-3 contra este adversário. Este nickname é um bocado perigoso, não é? Eu nem vou pronunciar. É um bocado perigoso este tipo de nicknames. Espero que não haja problemas. Mas quando criam conta, tenham sempre cuidado a isso. Porque podem ser mais tarde suspensos por nicknames impróprios. Então as regras agora estão mais apertadas. Tenham ainda mais cuidado. E golo nosso, 2-1. Será que vamos ganhar isto? 3-1. Grande vitória. Não. Ainda vamos empatar. Isto é o que dá a falar antes da festa. Olha, agora sim. Agora sim. 4-1. 4-1. 5-1. Ainda marcámos mais um. 15 remates a 6. Isto foi um jogo muito parecido ao de ontem do modo carreira. Mas aqui no modo carreira empatámos. Aqui ganhámos 5-1. Portanto, grande jogo de futebol aqui contra este treinador que está em 21º. Nós agora subimos para 9º lugar. Que prestação, malta. Somos um dos piores plantéis. Neste caso, o segundo pior. O João Barros ainda está pior que nós. E conseguimos ganhar um treinador que tinha um plantel significativamente melhor. Aqui este treinador. Portanto, eu estou com o novo avançado, o Lukaku. Comprei-o. Não sei se fez gol ou não. Mas jogou bem. Teve 9. Eu acredito que ele tenha feito gols. Em 5 golos. Há de ter feito alguns. Um Vinícius, Perisíques, Vinícius, Rasparoni e o Lukaku. Fez o 5º. Muito bem. Muito bem aqui a nossa equipa, malta. Estou surpreendido porque nesta liga o nosso objetivo seria o 13º lugar. E à partida estamos em 9º. Embora o Master Guru já esteja aqui à perna. Ele estava quase em último há uns tempos. E agora já está aqui mesmo ao nosso lado. Não tarda até aí a passar-nos. Nós estamos a tentar manter o 13º lugar. Porque a gente não fez pré-época. E como não estamos a evoluir o plantel como devemos. Estamos um bocado mais relaxados. As coisas ficam assim. Maltinha, vamos aqui à seleção nacional da OSM. Como sabem, nós somos um treinador assim um bocado antigo. E eu respeito muito a seleção. Até porque fui dois anos selecionador nacional de Portugal. Portanto, hoje em dia o selecionador nacional é o Baba Búfias. Foi ele que nos convocou para ir à seleção. E faz parte de uma equipa também da seleção. Portanto, se não me engano, mais dois treinadores. E, portanto, eu estou a representar a seleção nesta batalha amigável. Isto tem muito sentido para nós. Porque nós conseguimos mostrar-vos em primeira mão como é que funciona uma batalha da seleção. E eu quero, no final deste modo de carreira, lançar um vídeo especial. Onde corto pequeninos partes de cada um dos vídeos que eu falo nesta batalha. E junto todos no mesmo vídeo. E depois é esse conjunto. Vou ainda adicionar informações extra. Informações que não vou partilhar aqui nesse vídeo final. Portanto, vejam depois na altura. Então vamos lá. Portanto, agora vou começar a falar. E vou começar a falar também já a pensar no vídeo que vai sair. Que vai ter este bocadinho. Ok, malta? Então, bora lá. Primeira jornada da batalha contra a Alemanha. Portugal-Alemanha. Nós somos uma equipa de objetivo número 1. Isso significa que temos uma responsabilidade extra. Porque somos a equipa mais forte da liga. Empatada com a outra equipa de objetivo 1, que é do adversário. E esta batalha de seleção nacional é composta por 5 treinadores portugueses. A equipa azul. E é composta pelo Diogo, o No Xavier, o Medinas, o Abarradas. E nós. Portanto, estes 5 treinadores vão defrontar os alemães. Portanto, eu não sei pronunciar o nome deles. Mas é esta equipa vermelha que vocês veem. Ambos os treinadores têm... Ambas as seleções têm um treinador de objetivo 1, um de objetivo 3, um de 5, um de 7 e um de 9. Ok? Isto é tudo equilibrado. Então os valores de plantéis também são muito equilibrados. Portanto, as duas de 1 são equilibradas. As duas de 3 são equilibradas. As duas do objetivo 5 são equilibradas. O objetivo 7 são equilibradas. E o objetivo 9 são equilibradas. E é assim que funciona. É muito importante evoluirmos rapidamente a equipa. A primeira coisa que se faz é cada um da seleção definir a sua nacionalidade. Nós aproveitámos o facto de termos um guarda-redes francês para montar uma nacionalidade francesa na nossa equipa. Podíamos também ter aproveitado a nacionalidade inglesa. Porque temos o Bakaio Saka. Mas preferimos optar pela nacionalidade francesa. Portanto, aquilo que eu fiz é ir ao Olheiro, procurar especificamente um jogador francês. Neste caso eu estou a procurar um avançado específico que eu quero. Vamos ver se eu não tenho problemas em contratá-lo. A minha ideia é, como eu não tenho um ponta-de-lança fixo forte. Porque este jogador só tem 77. Eu quero um ponta-de-lança mais forte do que este. Então estou a pesquisar um francês mais forte do que este. Ok? É essa a primeira lógica logo de início. Depois, nós temos de comunicar muito bem entre todos. Para tentar contrariar o adversário. E esta é a preparação para este jogo. Vou começar a jogar fora com o objetivo 9. O objetivo 9 é, tendencialmente, uma equipa mais fraca que a nossa. Então a estratégia vai ser jogar ao ataque na primeira jornada. Porquê? São piores. Se nós jogámos numa tática mais defensiva, uma tática remata à vista, perdemos a vantagem de termos uma equipa superior. Então a minha estratégia é ir logo em 4-3-3 na primeira jornada. E para isso, mandei vir o avançado. Que mesmo que eu não arranje um extremo direito, jogo com dois extremos esquerdos. E vão causar moça. Espero eu, não é? O make-up já está mais ou menos forte. Eu dava-me jeito de ter pelo menos mais um ou dois médios centros. Provavelmente vai ser a minha próxima compra. E depois, no terceiro dia de preparação, eu vou comprar defesas centrais franceses. Porque não há defesas centrais franceses no meu plantel. E o segundo melhor defesa central já tem uma nota muito fraca. Portanto, pelo menos um ou dois defesas centrais preciso de comprar. E se é assim, a traços gerais, a primeira coisa que eu vou fazer. Vamos esperar pelas próximas jornadas. Ora bem, maltinha. Vamos então ao videozinho de ontem e preparar o nosso modo carreira. Se tiverem dúvidas, podem perguntar nos comentários. Eu tento sempre ajudar-vos com as respostas. E vamos aqui ao episodiozinho de ontem, ler alguns comentários e responder algumas questões que podem ter sido colocadas. O Joaquim Félix diz, o Fezante, é vice-campeão do Brasil, está a organizar um questionário para saber se os jogadores brasileiros estão ou não interessados em ter uma versão exclusiva da competição O Conquistador. O questionário está no Fórum do Conquistador. Portanto, quem quiser ver este questionário, basta ir à comunidade, Fóruns, Fóruns em Português, OSM o Jogo e na página O Conquistador, no tópico. Vocês andam tudo para baixo e vão à última janela. Cá em baixo dá para escolherem a janela 15. E vocês podem encontrar o tal questionário, eventualmente, aqui a Alguros. Eu não vou estar aqui a ler com detalhe, mas é este. O Fezante publicou há 23 horas, olá a todos, e coloca aqui um questionário com um link direto. Vocês, ao clicarem no link, têm as regras do Conquistador, explicam o que é e se vocês estiverem interessados, respondem que estão interessados aqui ao questionário. Portanto, o Conquistador é uma competição muito parecida ao nosso modo de carreira, que se organiza por divisões. É uma competição interessante, portanto, quem quiser, estiver interessado, passe lá e dê a sua opinião. Porque neste momento é exclusiva a portugueses e agora querem abrir também para treinadores brasileiros. Na minha opinião misturava-se tudo, mas a organização depois é que se entende. É verdade, malta. De facto, estamos quase a perder o top 2. O Elite Legends Gold está muito bem. Subiu já ao oitavo lugar e eu dou este acontecimento mais por mérito do Elite Legends Gold do que por mérito dos Portugales. É verdade, nós estamos numa maré infeliz, porque eu posso estar a ser um bocado arrogante ao dizer isto, mas é a realidade. Ganhar cansa. Nós temos um objetivo que é chegar ao topo mundial. Não atingimos, estivemos relativamente perto, mas não atingimos esse objetivo. E agora vamos. E agora estamos a passar por uma ressaca. Portanto, uma situação onde há alguma desmotivação. As pessoas estão cansadas de jogar várias batalhas seguidas e querem descansar um bocadinho. Mas a gente vai voltar rapidamente em força, como é óbvio e como é normal do nosso grupo. E temos também já o grupo B quase, quase a entrar no top 100 mundial. Nós no grupo B temos 27 mil, está aqui escuro, 27 mil 688 medalhas. E nós, o top 100 está nas 28 mil. Portanto, estamos também muito perto de chegar ao top 100 com o nosso grupo B. É uma questão de tempo. Portanto, está tudo normal dentro do grupo A. São situações perfeitamente normais de um grupo. Subir e descer um bocadinho é normal. Mas os parabéns ao grupo Elite Legends Gold e também aos Sintra Crew. Estão muitíssimo bem. E somos o único país do mundo com 3 grupos no top 10 mundial. Portanto, Portugal é o único país do mundo que conseguiu isso. Isso é um feito notável, porque se nós pensarmos, há dois anos quando o canal foi fundado, não havia nenhum grupo no top 10, nem um. O melhor na altura eram os Lusos e estavam em 17º, 18º, por aí. E era o melhor grupo da nossa comunidade, em termos de ranking. Nós elevámos um bocadinho esse patamar com o Sintra Crew. Fomos os dois principais responsáveis. E hoje temos o Elite Legends Gold a juntar-se a nós para tentar chegar ao topo mundial. Acho que é o objetivo de todos. O canal, eu acho que incentivou muito os nossos grupos portugueses e também brasileiros a fazer crescer a nossa comunidade. Não quer dizer que seja o nosso canal que incentivou, mas aumentou a competitividade. Portanto, mostrou o OSM competitivo a mais gente. Mostrou formas fáceis de vocês chegarem a um alto nível de treinador. Depois vocês desenvolvem-se, obviamente, individualmente, as vossas próprias maneiras de jogar. Mas é muito bom ver este crescimento a longo prazo. Porque isto é uma coisa que durou dois anos, até termos três grupos no top 10 mundial. Desculpem. Mas há aqui muitos mais cá para baixo, portugueses e brasileiros. Temos aqui os Lusos, os Champions OSM, Pastel de Nata, os Dynamis, os Itismo. E há sempre aí grupos a aparecer. Agora, por acaso, alguns desceram. União Brasileira, Elite Legends Gold, Silver. Que é a academia do Elite Legends Gold. Portanto, aqui é Elite Legends Silver só. Braço de Prata, Dedicação, Foco e Ambição. Portanto, o Irmandade também esteve aqui há pouco tempo. Há muitos grupos a aparecer aí, de alta qualidade. E o objetivo é sempre aumentar a nossa competitividade como comunidade. Obviamente que temos rivalidades entre nós. Nós queremos ser o melhor da nossa comunidade. Neste momento é o Sintra. Mas é bom. É um motivo de orgulho termos tantos grupos portugueses fortes, não é? Mas só ficamos descansados quando tivermos algum no top 1 mundial. De novo. Porque os Lusos já tiveram no OSM antigo. Eles já foram no top 1 mundial. Ora bem, malta. Vamos dar aqui um saltinho no resto dos comentários. O Matheus Xavier diz, ótimo vídeo. Santana, boa sorte nas próximas rodadas. O Junio diz, neste momento Santana tem 11 vitórias, 17 empates e 8 derrotas. Certamente uma época para esquecer, diz o Junio. O Martim diz, não devemos deixar passar ao lado o número de derrotas que o Santana tem. É a segunda equipa da Liga com menos derrotas, diz o Martim. É verdade, malta. Nós somos, de facto, uma das equipas que perde menos. Empatado com o Soudo da Estrilha e Tim Gandhi, o próprio, que fez aqui o comentário. E isso tem a ver também com a nossa estabilidade tática. Nós, de facto, somos um treinador que, infelizmente, nesta época, tivemos muita dificuldade em ganhar devido aos empates e à falta de eficácia. Mas, taticamente, tivemos sempre bem. Portanto, somos uma das melhores defesas. Uma das equipas com menos derrotas no campeonato. Portanto, uma das equipas mais difíceis de bater. Portanto, se nos pusemos do ponto de vista do adversário, ganhar a nós não é fácil, estatisticamente. Porque em 37 jogos só houve 8 derrotas. Mas isso não chega, não é? A gente cria é pontos, mais pontos. E os pontos vêm das vitórias. E faltam-nos algumas. E o Martim defendeu-nos a dizer que somos a segunda equipa com menos derrotas, juntamente com os primeiros classificados. Falando por mim, fui o único que ganhou em minha casa, sem qualquer asterisco. Dominou e ganhou bem. Por exemplo, o time Gandhi diz que nós fomos o único a ganhar ao próprio time Gandhi. Obrigado pelo elogio, Martim. De facto, nós ganhámos contra ele. Foi um dos adversários em que escolhemos jogar em 4-5-1, no nosso 4-5-1 clássico. Que é uma tática habitual que eu levo para o campeonato nacional. Eu não costumo jogar muitas vezes no modo de carreira, porque é uma tática que empata muito também. Mas pensando agora, se calhar devia ter usado mais vezes, porque empatamos muito, de qualquer maneira. Enquanto que há alguns mal informados, que ninguém sabe quem são, que provavelmente não têm moral nenhuma para falar, seja quem for, muito menos do Santana, que ensinou centenas de treinadores a jogar ao SM competitivo, andam aí a desdenhar, sem conhecimento de causa e sem saber o que dizem. O Junio diz, meteu aqui um certo. Obrigado ao Martim pela defesa. Um abraço também ao Junio por estar a acompanhar a série. E apesar de teres premido a opinião, obviamente toda a gente tem direito a criticar, seja o que for. Telefone de chinelo. Santana, o rei dos empates. Infelizmente é verdade, mas hoje tivemos uma vitória fabulosa. Há que reconhecer que tivemos uma vitória fabulosa. Um abraço ao Lai pela Kimi, que está a fazer um trabalho excepcional. A todos os níveis, está em 6º lugar no modo de carreira e tem o melhor plantel da liga. E nós ganhámos na casa dele. 2 a 0. Se calhar talvez seja melhor mudar a tática. Não se percebe como é que uma equipa demolidora, que dominou literalmente o jogo, acaba em empate, sem tirar o mérito ao treinador adversário. Até porque tive situações assim. Boa sorte amanhã sempre a acompanhar. Um abraço. Um abraço ao Ricardo Cardoso. É verdade, nós devíamos ter ganho e se calhar goleado. Mas empatámos e podíamos até ter perdido o jogo, porque o adversário até teve um gol anulado pelo vídeo árbitro. Mas pronto, são jogos. Não há muito a dizer. O Damat diz, talvez você tenha de jogar menos combativo, aquilo que vocês chamam extremo, para diminuir a quantidade de cartões amarelos e vermelhos. Por exemplo, Damat, eu hoje joguei em extremo e ganho a 2-0 fora. Portanto, a agressividade não tem relação direta com a eficácia. No entanto, obviamente é um risco. Eu hoje no início do jogo disse, vou arriscar, porque não tenho nada a perder. Porque eu vou jogar com um adversário que é mais forte, na casa dele, e jogo em 4-2-3-1 à defesa. Portanto, arrisco na agressividade. Aí é bem metido esse risco. Porque mesmo se eu levar uma expulsão, ou fizer um penalti, ou isto ou o que for, no pior dos casos, perco o jogo. E perder o jogo não é provavelmente nada por aí além no jogo de hoje. Era um jogo difícil, era normal, entre aspas, perder o jogo. No entanto, arriscamos na agressividade, porque não temos tanto a perder assim. Martim, queria dar aqui os parabéns ao Fezante pelo grande feito que conseguiu, vice-campeão brasileiro. Destacar também o décimo lugar do Gonçalo Pinto, que é simplesmente extraordinário. Parabéns a ele. O Fezante diz muitíssimo obrigado, amigo. Confesso que não esperava ir tão longe na minha primeira participação. Estou muito feliz. Abraço para ti e boa sorte no modo carreira. Parece que acabou agora recentemente o Campeonato Nacional Brasileiro. É verdade, no site da Cebo Sport, basta pesquisarem no Google Cebo Sport, se tem lá as competições da OSM, da organização chamada Cebo, que organiza competições normalmente mais para treinadores brasileiros, mas também algumas para treinadores mistos, ou então portugueses. Mas pronto, a Cebo Sport tem o Campeonato Nacional Brasileiro. E pelos vistos o Campeão Brasileiro é o R. Pirro. Muitos parabéns. Eu não conhecia este treinador e é um treinador que fez uma evolução de plantel boa. E são as evoluções de plantel do Campeonato Nacional Brasileiro. E há que explicar que o Campeonato Nacional Brasileiro é diferente do português. Aqui pode-se evoluir as equipas. E nós temos aqui equipas diferentes. Portanto, nem todos jogam com a mesma equipa. E pronto, há um sistema diferente de cálculo e de eliminatórias que os treinadores vão passando de forma diferente. Mas pronto, isto é a final. Isto são os três campeões brasileiros. Portanto, o R. Pirro é o melhor treinador do Brasil deste ano. O Fezante, que já participou no nosso modo de carreira, é o segundo do Campeonato Nacional. E o Vítor Pessa é o terceiro. Muitos parabéns a estes treinadores. Estão todos de parabéns. E temos aqui o próprio Fezante a falar aqui e a agradecer. Muitíssimo obrigado, meu amigo. Confesso que não esperava ir tão longe na minha primeira participação. Estou muito feliz. Grande abraço a ti. Boa sorte no modo de carreira. Portanto, o Fezante é o segundo campeão brasileiro. Portanto, o vice-campeão do Brasil. Parabéns ao Fezante aqui também pessoalmente. Grande prestação. Estas competições são sempre muito difíceis de jogar. Carlos 2002. Um empate. Apesar de ser só um ponto, foi contra um treinador que estava no top 5. Não atires a toalha ao chão. É verdade, Carlos. Hoje jogámos contra outro treinador do top 5. E felizmente hoje ganhámos fora de casa. Portanto, era um jogo muito mais difícil em teoria. E foi um jogo em que conseguimos mais pontos. O Martim diz. Incrível. Com o árbitro azul. Acressividade adequada. Nada de exageros. Tenho apenas 13 faltas. Um cartão amarelo. E o OSM decido dar-me um vermelho à minha equipa. Incompreensível mais uma vez. Portanto, aqui o Martim. O time Gandhi que se deixou empatar. Penso que foi 2-2. A ter... Ah não. Foi 0-0. A ter uma expulsão aos 11 minutos com o Zé Bonan. Num jogo em casa. Isso obviamente mata um jogo do OSM. É verdade. O Zé Bonan em 6-3-1 saca o empate. Até podia ter ganho. Tendo em conta a expulsão aos 11 minutos. E o time Gandhi, infelizmente para ele, teve essa infelicidade. Acontece. Já nos aconteceu há 2 jogos. Mesma coisa. João Barros. 4 golos em 5 minutos. Incrível. Este simulador mata qualquer um. Eu vou ver este jogo. Desculpa lá a Special One. Mas hoje tinha de ser a vitória minha. Portanto, aqui o João Barros a queixar-se também do simulador contra a Special One. Grande jogo de futebol. Portanto, 14 remates a 8. Também foi um jogo em que o João Barros jogou muito bem. Estava a ganhar 2-0. Portanto, marcou. Isto é incrível. Realmente. Em 4 minutos houve 4 golos. Portanto, 61, 62, 64, 65. Portanto, em 5 minutos. Em 5 minutos houve 4 golos. Isto é inexplicável. No futebol real isto é praticamente impossível. Eu acho. Nem sei se já aconteceu na história. Em 4 minutos... Já, já, já aconteceu. Já aconteceu na história. Mas é realmente incrível. Absolutamente incrível. Ainda por cima são 2 golos para um lado, 2 golos para o outro. Isto quem está a ver a simulação dava cabo da cabeça de uma pessoa. Incrível jogo aqui do João Barros contra o Special One. Mr. Fenix dá-nos aqui um 4-3-3. O Betuze diz... Boa Santana. Estou numa liga com a minha turma e tenho-me saído muito bem. Estou com o Stock City em 1º lugar à 30ª jornada. E com o plantel bastante equilibrado. Dentro de 2 dias vou jogar contra o 2º classificado. E se ganhar, aumento os pontos para 7 de diferença. Jogamos em 4-3-3. Como achas que devia encarar o jogo? Mudar para 5-3-2, neste caso. Ou manter o 4-3-3, sabendo que ele joga em casa? Portanto, se ele joga em casa, usasses 4-3-3, eu recomendava mais se tivesse uma equipa superior à dele. Não tendo, eu evitava. Jogava-me se calhar em 4-5-1. Olha, 4-2-3-1, resultou muito bem. 5-3-2, por aí. Mas não há fórmulas. Não há fórmulas certas. Portanto, joga numa tática em qual confias. E tenta pôr o melhor um se possível. E adequá-lo para os teus jogadores. Mais um empate para o rei dos empates, diz o Tiago Fernandes. É verdade. Infelizmente, é verdade. Ontem empatámos isto, mas hoje ganhámos. Já disse isto várias vezes. O Tetif Privado diz, quando fazes a live para fazer sorteio do Modo Carreira, ou qualquer outra liga, faz aqui no YouTube. Portanto, é uma pergunta. Quando a gente faz a live do início, como é que é? E ele pergunta a que horas é. Nós, normalmente, Tetif Privado, fazemos a live ao sábado, ou então ao domingo. Normalmente é ao sábado, mas também pode ser ao domingo. Portanto, e normalmente é às 7 da tarde em Portugal. Menos 4 horas no Brasil, portanto, há de ser lá para as 3 da tarde no Brasil. Ok? Depende de se muda a hora cá em Portugal ou não. Porque cá em Portugal nós mudamos a hora, no Brasil não muda a hora. Penso que é assim. Portanto, às vezes estamos com mais 4, outras vezes mais 3. Bom, e nessa live a gente decide a liga. Sorteio aos treinadores que vão participar. E sorteio aos presidentes que vão participar, ok? Quem quiser ter maior probabilidade de entrada, junte-se aos nossos apoiantes e seja presidente. Apoiem-nos sempre. Apoiem-nos o nosso canal, que é muito importante para nós. E têm maiores probabilidades de entrada no modo carreira e outras rivalias. É só clicarem no botãozinho de aderir aqui e eu num vídeo, um, dois minutos, explico lá tudo o que é que vocês podem conseguir sendo presidentes do canal. Telefone de chinelo. Santana, achei o jogo injusto. Era para você ter ganho 3-1, 4-1. Por acaso, telefone de chinelo, tens alguma razão. O Pedro Gustavo diz, o bónus de nacionalidade é só para estrangeiros ou do próprio país serve? Serve? Pedro Gustavo. O bónus de nacionalidade ativa-se com 6 jogadores da mesma nacionalidade, independentemente de qual é a nacionalidade. Podem ser marroquinos ou portugueses. Pode ser qualquer nacionalidade do mundo. Zé Cervejolas diz, vende o tele, ele falha muito. É verdade. Por acaso, hoje ganhámos 2-0, não sei se ele fez algum gol. Fez? Olha, hoje marcou. Por acaso, hoje marcou. Já estávamos a ganhar um zero, mas ao menos fez o gol. Já não é nada mal. Maltinho, hoje não vou fazer amigáveis. O vídeo já está muito longo. Obrigado a todos por estarem connosco. A gente agradece todo o vosso apoio, o vosso carinho. O modo de carreira está cada vez mais perto do fim. E, infelizmente, para a competitividade da liga, temos o Osvaldo a arrebentar com isto tudo. Mas eu ainda quero ganhar o Osvaldo. Vamos ter aqui um joguinho contra o Osvaldo, em casa, na nossa. É para ganhar. É para ganhar o Osvaldo. Entretanto, temos o jogo contra o Gonçalo Pinto amanhã. Vai ser um grande jogo. O Gonçalo Pinto era um treinador que começou lá de baixo e já nos passou à frente. Tem mais 3 pontos que nós. Portanto, se a gente conseguir ganhar o Gonçalo, vamos passar o Gonçalo. E é esse o nosso objetivo. Um abraço a todos, malta, e até amanhã. Não se esqueçam que é muito importante para nós deixarem um simples like no vídeo. e isso ajuda-nos muito o YouTube a melhorar o nosso algoritmo. Nós somos um canal grande do OSM, mas pequenino a nível do YouTube. Muito pequenino. Insignificante até. E nós precisamos de todo o vosso apoio para mostrar que a comunidade do OSM existe. Um abraço. Até amanhã, malta. Fiquem bem. Tenham um ótimo dia. Tchau. 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 Tchau.